Eu queria falar de uma plataforma virtual que vai ajudá-los a ter a sua loja virtual na internet. Vale a pena comentar que o tablet hoje é responsável por uma parcela que está crescendo muito no Brasil em compras. Eu mesmo já comprei várias vezes com o tablet. Então, isso é uma coisa que vai aumentar mais esse índice de e-commerce no Brasil. Apesar dos 25% que vai crescer em relação ao ano passado, acredito que o disparo entre vendas sazonais, que os eletrônicos sobem muito e os tablets estão aí, vai contribuir para um índice provavelmente a mais do que esses 25%, que ainda não dá para se prever exatamente. Bom, eu vou mostrar o portal do Acesse P-Shop, para que vocês conheçam a plataforma, é acessepshop.com.br. E no próprio portal eu vou abrir uma loja modelo e mostrar uma loja que foi construída com todos os alcances que a ferramenta possibilita. É interessante ver o nível da plataforma, da ferramenta, e a que ponto pode também impactar ao seu cliente online. Desde que a ferramenta foi construída em tecnologia, é .NET, é uma tecnologia hoje que é uma das mais avançadas e mais as lojas construídas de maior frequência. Essa é uma loja modelo, que parece um pouquinho das primeiras versões do submarino, mas chega próximo. Então, temos recursos de uma loja de grande porte, que na verdade a sua loja será também de grande porte, porque o seu consumidor vai tratar você também como um fornecedor de produtos, da mesma forma que vai tratar os demais. Temos uma vitrine onde tem uma exploração de campanhas dos seus produtos, com links para as demais categorias. Foi dito aqui hoje já sobre explorar banners na sua própria loja para os demais produtos promocionais de alguns departamentos. Nós temos banners em vários locais, na direita, esquerda, em cima, embaixo. Isso é tudo configurável, é simples. Vou mostrar alguns exemplos. Temos também como selecionar categorias, atendimento, todas as informações que o cliente precisa para navegar rápido e chegar ao produto de forma eficiente e categorizado, que é o que vende na internet, o que atrai mais ao cliente pela funcionalidade. Atendimento também, oferecemos os canais de atendimento, acompanha seu pedido, central de atendimento, bem organizado para que a pessoa possa tirar as dúvidas do que se trata a questão dele. É importante mostrar, foi dito também aqui, sobre segurança. Nós temos o site Blindado, que é o mesmo que é usado nas Casas Bahia e entre os grandes portais. GoodEd, verificação de segura, são certificados digitais, que hoje nós temos aqui no mercado, CertSign, entre outros. GoodEd é a maior dos Estados Unidos, é uma famosa mundialmente. Então, nós estamos garantindo aqui em criptografia de dados, a compra segura e também sobre sistema invasão, que é o site Blindado. Então, nós temos os dois selos, assim, que tem que ter uma loja virtual e que isso daí reconverte em venda. Demais meios e pagamentos, eu vou mostrar na própria plataforma, administrador, mas aqui tem alguns que nós adicionamos. A ferramenta, você pode ter os seus meios e pagamentos próprios, seriam os cartões da Cielo, Mastercard, Visa. O gateway já está pronto para ser configurado para as suas próprias bandeiras ou também os demais gateways, nós temos quase todos. Muito importante falar nessa questão do meio de pagamento, porque eu acho que a maior dúvida da maioria é vender na internet, é um passo. Ter a sua loja na internet é um outro passo. Agora, receber do cliente é o mais importante. E isso daí nós vamos tentar esclarecer um pouco mais, porque é solucionado esse problema dos meios de pagamento, eu acho que fica mais fácil para você seguir com a sua loja. Isso aqui é um tema que é totalmente customizável, e eu vou mostrar como é fácil você trocar as cores, para quem acessa a Orkut e sabe que lá no Orkut permite trocar temas. Então, quem já fez isso vai ver que também é com um clique ou dois, você também troca cores e temas aqui também. publicar foto, quem já publicou foto em algum lugar, seja ele em qualquer plataforma, Facebook ou rede social, qualquer coisa assim, nós temos o mesmo processo, o que se torna amigável. Você não teria problema de ter que entender o novo processo de incluir uma foto, entender o novo processo de incluir um produto. isso é uma coisa que tem que ser realmente alinhado em todos os meios de serviços, para que todo mundo possa utilizar e ser fácil. O administrador, tendo em vista algumas dificuldades, algumas pessoas estão publicando o produto, algumas até existem, nós criamos um passo a passo muito interessante. para você que publicar um produto 100%, para você ter certeza, não faltou nada para que o produto possa estar sendo vendido na internet, nós criamos um passo a passo onde você constrói a primeira inclusão e garante que esse produto vai estar pronto para ser vendido. não necessariamente você irá pôr em produção, mas garante que esse produto não faltou nada para que ele esteja online para ser vendido. O primeiro passo, cadastro de apartamento, cadastro de categoria, vocês viram que tem um cheque verde, então, toda vez que você passa por um passo desse, aí ele vai colocando ok, foi concluído, foi concluído, e vai ficar em aberto quando faltar uma informação. Cadastro do produto, definir estoque, cadastro de preços, e os principais aqui que nunca vão poder faltar, meios de pagamento e frete. O que nós facilitamos na ferramenta? É a praticidade para que você possa integrar o meio de pagamento sem muita complicação. Alguns gates são complicados, tem que homologar, assim, tem várias formas de você configurar. O nosso é mais simples. Basta clicar, por exemplo, eu vou adicionar Paypal. Clica Paypal, é só ativar. Ele está em amarelo porque ainda falta uma informação. Para que você possa validar no meio de pagamento, é o próprio e-mail que você criou a conta no Paypal. Aqui nós colocamos um e-mail, aqui vamos fazer um teste. Ele vai salvar esse e-mail da conta do meu Paypal. Agora está ativo, já vai aparecer na minha loja. Toda vez que alguém comprar um produto, já vai estar disponível o Paypal para fazer o pagamento, e nesse e-mail eu recebo os avisos. O pagamento foi efetuado com sucesso. Eu tenho um texto mais elaborado no Paypal, e vai trazer essa informação. É só simples assim, para ativar um meio de pagamento. Boleto também. Ao abrir o boleto, ele pede aquelas informações de banco. para quem já trabalha com boleto no banco, vai passar as informações que são necessárias para a configuração. Tem que criar uma conta lá e trazer as informações. Se é Bradesco, já traz um combo, carteira 6, são aquelas coisas de banco, que essas informações, nós também apoiamos no nosso suporte técnico, como conseguir essa informação junto ao banco. Temos Cielo. Então, isso aqui é um gate de pagamento para cartões Cielo. Para configurar o seu meio de pagamento, basta entrar em contato com a Cielo. A Cielo vai passar um formulário, que vocês preencham, com adesão ao comércio eletrônico. Após devolver esse formulário à Cielo, eles vão te passar dois códigos. É um número e uma chave. E, logicamente, a bandeira que você fechou o contrato, que você tem o contrato com eles. Ativou a bandeira, ok. Aí a Cielo vai te passar uma instrução de criar um produto ao valor de um real e passar essa informação para eles. Eles homologam, pronto. Já está integrado o seu cartão de crédito à sua loja virtual. Simples assim também. Você consegue ainda condicionar as formas de pagamento. quantidade de pagamentos. Só quero cobrar juros a partir da quarta parcela e você determina a sua taxa de juros. O processo é similar à RedeCard, Itaú. PagSeguro. Só ativa o PagSeguro. Nossos amigos aqui já utilizam o PagSeguro. O PagSeguro é simples. Então, é um e-mail e o token que eles oferecem. Quando você cria uma conta no PagSeguro, eles vão te passar dois parâmetros para que possa estar configurando o seu gateway em alguma plataforma de e-commerce. O mercado paga a mesma coisa e o pagamento digital. Então, nós temos vários meios de pagamento que é um dos pontos importantes para o seu e-commerce. E para ativar o frete, é mais difícil ainda. Vamos lá. Sedex. Ok. Pronto. Nós temos um cálculo de frete, que quando a pessoa entrar com o CEP dela, já vai fazer o cálculo e o valor do produto. Ok? Simples. E os demais fretes também, que existem, de PagSeguro. E também temos um frete próprio. Esse frete próprio é um pouco mais demorado para configurar, porque ele dá muitas opções. Por exemplo, você vende para todo o Brasil e em São Paulo, você tem um meio de transporte próprio. Por exemplo, o motoboy. Aí você entra nas configurações e você determina que para São Paulo, você dá o nome, frete próprio, motoboy. CEP. Aí você determina a sua regra de negócio. Eu não vou cobrar nada. É zero. Eu vou cobrar cinco reais para entrega em São Paulo. Ok. Quando a pessoa estiver em São Paulo, digitar o CEP dela, para ela aparece a sua opção de frete próprio. Cinco reais ou zero de acordo com a sua regra de negócio. E se ele estiver em outro estado, ele não vai aparecer essa opção. Assim que ele digitar o CEP de outra localidade, não vai aparecer a opção do frete próprio. Você pode determinar para outros estados, você pode determinar para o Brasil inteiro. Aí vai dar regra de negócio. Se você tem uma transportadora ou tem meios próprios para entregar o produto, você pode equalizar os preços e determinar um valor único para o Brasil inteiro. E também por as outras opções. CDX-10, por exemplo, a pessoa que é muito rápido, e você pode atingir. Desde que ela concorde em pagar o frete. E isso acontece. Isso acontece muito. É incrível que pareça, mas, por exemplo, se o cara mora no interior de um estado pequeno e ele não tem condições de ir para a capital e, às vezes, ele gasta 100, 200 reais para ir para a capital. E teve já um caso aí, que é um clássico, que o cara comprou um livro de 80 reais e pagou 90 de frete. Se ele fosse para a capital, ele ia gastar 250. Então, ele compra. Agora, a questão dos produtos, que é um canal interessante. Vou mostrar a gestão do produto e incluir produto. Tem um detalhe aqui que é muito importante, que a gente tem uma variação de atributos, que é muito bacana. Você pode... Você vai abrir a edição. Por exemplo, atributos. A gente tem os planos. Eu vou mostrar para vocês depois os planos que nós temos a partir de 20 produtos e números de atributos para cada plano. Atributos seria, por exemplo, cores. Você tem várias cores. Dez cores de um produto. Então, o atributo não considera quando você está comprando, quando você está utilizando um produto. desde que você não troque a foto cores para cada... Ou seja, a foto para cada cor. Por exemplo, você tem uma camiseta branca, érigue, normal. Então, você só menciona que ela tem branca e azul. Ok? Branca e azul. A pessoa comprou azul. Ela só não está vendo azul. Mas você pode colocar uma foto para cada cor também, se você quiser. Aí, consome do seu plano a quantidade de produtos. mas isso vai da sua regra de negócio. Você acha que o seu produto tem necessidade de estar trocando de cor para mostrar para o cliente que tem outras cores, pode ser feito isso também. Muitas pessoas não trocam de cor. Aqui foi trocado um exemplo da loja... É loja pronta, é isso? É teste? Aqui, só para exemplificar o que eu estou falando, nós podemos colocar para cada cor uma foto diferente e o preço diferente também. Não sei se tem algum... Olha lá, R$ 140,00. Pode voltar outro? Não, não tem. Acho que é a combinação das cores. Troca o... Não lembro se trocou o preço. Mas é possível você colocar um preço diferente na troca para cada produto também. Então, assim, você tem um tênis que ele é azul, mas o azul é um pouco mais caro. Aí você... Assim, a pessoa selecionar o azul, isso acontece muito, porque, às vezes, o branco é mais barato, outros produtos acabam sendo mais caros. Trocou? Outros produtos acabam sendo mais caros e, assim, a pessoa vai fazer a sua opção. O azul é mais caro, mas eu vou comprar. É R$ 10,00 mais caro, mas eu vou comprar. E ontem nós fazemos isso. Aqui, só vou voltar, Michel, na edição do produto mesmo. Vamos editar um produto, abrir toda a tela e mostrar umas coisas interessantes. Está aqui. Isso aqui seria a edição do produto, onde você vai cadastrar as informações. Todos esses campos que nós temos aqui para aumentar a informação do produto estão disponíveis como detalhe, observações, especificação e dados técnicos. Ok, seu produto não tem alguma informação desses campos. Se você deixar em branco, já não aparece na loja. Não tem problema nenhum. Essa parte aqui, só subindo um pouquinho, informações e indexação do Google. Isso aqui é muito bom. Isso é busca orgânica do Google. Todo mundo quer aparecer lá, se possível, de graça, sem ter que usar AdWord. Mas é bom usar o AdWord também. E essa ferramenta foi construída com o propósito também de colaborar nessa questão de CEO técnico para vocês, mas é como você configurar palavras-chave da sua página para aparecer no Google, dar relevância no Google. Ok? Então, aqui, o que precisa o Google entender para que a sua página está indexada? O que ele monitora? O robô do Google passa todo dia no seu site e ele começa a captar um monte de informação. Eles mudam essa... Chama algoritmo, eles mudam isso semanalmente, mas o processo básico é esse. Então, é recomendado que cada produto, cada página sua, independente de ser institucional ou loja, tenha uns chamados metatags, são códigos de internet que a gente não mexe, não é para a gente mexer com isso. mas antes de ter ferramentas que pudessem incluir essas informações, quem programava o site tinha que fazer isso na mão, tinha que programar lá isso dentro do site, fazer esses metatags, chama na mão, que seriam os parâmetros como título, descrição, palavra-chave, hoje não, as ferramentas já podem fazer isso sem precisar de um auxílio técnico. e nós criamos a loja com esse propósito. Metatítulo, onde você vai colocar o seu título do seu produto, descrição do produto e palavras-chave relacionadas ao seu produto, por vírgula. Isso aqui é interessante porque o que você está fazendo aqui é relacionado a este produto, a esta página. a maioria dos sites é configurado esse tipo de informação para aparecer no Google na primeira página só. Isso aqui não, isso é para o produto. Nós temos um cliente que ele já é encontrado na primeira página do Google, um cliente de vinho, vou abrir a loja dele aqui, que o produto dele já é encontrado organicamente na primeira página. Não, link patrocinado, porque ele configurou muito bem aqui, eu não lembro qual que é o vinho, mas pode ser um vinho, o Malbec, seco, muito bom para acompanhar com carne, quem entende de vinho vai ver que dá para explorar bastante e ele começa, ele está começando a aparecer na busca orgânica, porque cada produto está sendo configurado para a sua independência de ser encontrado no Google. Isso é muito interessante, isso é um diferencial. para ativar o seu produto, embaixo nós temos as opções, você controla e você vai falar qual que canal que eu quero que o produto apareça, esse sim, esse não, então temos os canais disponível, que você tem que disponibilizar o produto, destaque do dia, o Michel depois vai mostrar essas partes, oportunidades imperdíveis e aproveitando nossas sugestões. Pode abrir a sua loja para mostrar. Então, seria o canal aqui, destaque do dia, oportunidades imperdíveis e aproveita as sugestões. Isso você determina, você fala, esse produto eu quero que apareça aqui ou ali, isso vai dar regra e vai do que você acha que você tem que expor para vender mais. Aí vai uma estratégia por trás para expor melhor o seu produto. Eu vou mostrar um recurso que é muito interessante também, que a maioria das lojas tem, recurso de zoom. Isso é muito bom, o cliente quer saber mais detalhes do produto, nós temos também esse recurso a partir do plano, o terceiro plano. E para todos os planos, um zoom que aparece na tela quando você clica, ele exibe o produto maior. Por isso que é válido quando foi comentado já na apresentação, não lembro se foi do Gustavo, que é bom as fotos estarem de alta qualidade, bater foto de alta qualidade e publicá-las de alta qualidade para quando você explora um zoom ter uma nitidez na foto. Às vezes, você publica uma foto pequenininha e ela vai quebrar. Tem que ter esse cuidado. isso é muito importante a visualização. Troca de fotos de acordo com os planos, você consegue expor mais fotos e perfis diferentes. É sempre bom de acordo com o produto que você tem. Temos o nosso tempo um pouco curto e está antecipando. Quem adquiriu uma loja CSP Shop, nós oferecemos aqui na casa um workshop até umas 15 pessoas para detalhar e explicar e passar mais informações sobre o mercado de comércio eletrônico. Isso daí já é um oferecimento da casa e quem adquirir a loja já pode conosco já agendar uma próxima data de um evento que nós fazemos quinzenal. Bom, agora tem mais outros recursos devido ao tempo. Eu vou mostrar para vocês agora a nossa tabela de preços onde mostra os nossos planos. Vou ficar aberto depois para algumas perguntas sobre essa questão da loja ou mais alguma informação adicional. Aqui são os nossos planos. Temos um plano loja início até 20 produtos para quem quer iniciar com poucos produtos perceber a sua exibição na internet divulgar e aprender um pouco mais o e-commerce com os seus produtos. Poucos produtos mas você vai fazer também um marketing da sua própria loja física. Uma vez que você está online as pessoas vão encontrar você também na sua loja física porque você também pode na parte institucional deixar seu endereço o telefone e acontece que 20% das lojas internet que estão as lojas virtuais que estão na web virtuais só pode estar na web tá, falha minha. E 20% eles vão até a loja física quando a loja está no local na região deles que eles preferem ir lá e ver, conhecer. Isso reverte também, converte também para a sua loja física apesar que talvez você ache não estou vendendo na internet nos primeiros momentos você está sendo conhecido está trabalhando para isso mas você também está sendo conhecido para a sua loja física é um marketing mais barato do que se anunciar no jornal do bairro pode apostar. Aqui são os preços nós temos o plano de 29 reais para a quantidade de produtos 20 produtos e 50 atributos 50 atributos é o que eu já tinha comentado se você tem um produto que tem várias cores 10 cores você utiliza a exibição de cores como atributo então isso não conta como produto então um produto pode ter vários atributos a quantidade de atributos que você tem para o primeiro plano são 50 você pode explorar 110 vezes 20 só usa dois atributos então você coloca um produto com dois atributos você está usando um produto e dois atributos e assim sucessivamente para qualquer inclusão de outro produto temos a loja que nós recomendamos 59 reais 50 produtos aí vai aumentando tem page view maior page view descarecendo é páginas vistas se você entra no site navega em quatro páginas você navegou você visualizou quatro páginas então multiplica isso por uma quantidade de pessoas que entram no seu site navega em no mínimo quatro páginas é o que vai dar o número de páginas vistas page view conhecido em inglês aí vamos subir as lojas temos de 89 reais e aí aumenta a quantidade de produtos atributos e assim sucessivamente o primeiro mês é grátis vocês podem contratar a plataforma e utilizar para experimentar publicar conhecer mais tirar dúvidas do nosso suporte que é de segunda a sexta das 8 horas às 18 horas e o helpdesk 24 horas que é interno dentro da plataforma você pode utilizar o helpdesk para fazer perguntas e tirar dúvidas além do mais só faltando um pouquinho ok voltando uma tela essa aqui é a tela inicial fechar em todas as páginas nós temos no mínimo o tutorial algumas que nós consideramos mais importantes para que vocês tenham maior conhecimento temos vídeo aula que seriam telas de youtube que você vai assistir e aprender a mexer naquele local ok erros normais de internet isso é normal acho que é isso aí voltando só nos preços assim temos dois dois itens do do produto da loja que seria produto e page view para quem é associado quem é filiado da associação comercial tem um recurso em dobro em produtos em page view independente do plano que ele escolheu por exemplo ele contratou uma loja de 50 produtos se ele é filiado da associação ele terá 100 produtos para utilizar na loja e o dobro de page view 20 mil page view páginas vistas quantos são afiliados você já tem o dobro desses recursos já pode contratar a loja então para cada plano eu dou uma limitação para que você possa exibir a sua loja se a sua loja não tem muito acesso no início então você provavelmente não vai estar consumindo a quantidade de páginas vistas excedeu no próprio administrador por exemplo a sua loja já começou a ter mais do que 6 mil páginas visitadas por mês nós vamos sugerir que você faça uma migração para o próximo plano que o próximo plano aí você já começa a comportar o número que você está tendo de visitação no seu site e assim sucessivamente nesses primeiros dois meses mesmo excedendo nós não estamos cobrando excesso na questão de page view no momento não estamos atendendo pessoas físicas apesar que tem pessoas físicas que vendem na internet mas talvez elas esbarrem no processo legal de emissão de nota fiscal de entrega do produto para que a gente não tenhamos problemas não para a associação assim para o próprio cliente nós oferecemos na casa também nós temos o escritório da junta comercial para quem está iniciando abrir a sua própria empresa se é uma empresa pequena nós temos empresas desde o MEI que é uma empresa que fatura até 36 mil reais por ano pode ter um CNPJ e abrir a sua loja virtual e a partir daí na junta comercial nossa nosso escritório aqui embaixo você pode abrir uma empresa ou também tirar todas as dúvidas sobre questões de empresa de pequenas médias e grande e obter o seu CNPJ isso é recomendado pelo menos um CNPJ e a minha dica fica para quem quer iniciar com o produto que ele vai fazer tipo uma venda da sua própria residência o MEI que já pode ter um CNPJ a partir de 32 33 reais por mês o tamanho das fotos no arquivo quantos kb tem uma limitação de kb e a própria a própria ferramenta ela barra quando você excede eu não me recordo o tamanho mas parece que é 500k 500k você conseguiria produzir uma imagem excelente e grande essas ferramentas de edição de foto que deixam a qualidade 500k excelente envolve o tipo a